O que é isso? O que é isso? Tu sásse quem é, yo? É isso aí, o mano da chuva, yo? Senta a vibe, yo? Yo! A inveja é um sentimento muito feio Mete na cabeça que não estou aqui a competir num turnê Não é andar aos empurrões pra ver quem chega primeiro Ser verdadeiro é imitar o que vês na TV o dia inteiro Não é por eu ter contrato que és mais real do que eu Tu não sabes metade do que me aconteceu Hip-hop não é a banda sonora de um crime Se pensas de ser Thug e impressiona enganas-te deprimo Se pensas que vais chamar a atenção tens que falar mal de ti Enganas-te outra vez porque eu não funciono assim Hip-hop é dar props a quem quer que os mereça Hip-hop ouvir este grande beat e abanar a cabeça Break dance, graffiti, DJ, MC Beat-box, we quer rimar no M.I.C. A discoteca a deitar fora, o people com as mãos no ar O DJ a mixar, a pura tropa a dançar Hip-hop, don't stop Casa do Abru, festa é fio DJ G-boy, vito em si Hip-hop sou eu e és tu Pensei que sou a best nigga Hip-hop, don't stop Põe as mãos no bar, sento o beat Throw your hands up and move your feet Eu sei si sou eu e és tu Hip-hop é a razosa que me faz andar É o sol lá em cima, a noite é o meu lugar É a razão de estarmos aqui Hip-hop é usar o nome que não estava no BI Vestir xl, usar chapéus ao contrário Hip-hop é usar palavras que não vêm no dicionário É acordar às tantas para fazer um grande beat É copiar os passos de dança do beat street Dizer o que mais ninguém diz Não ter dinheiro mas mesmo assim ser feliz É ouvir um som E ficar tipo em transe Uma definição que não está bem ao nosso alcance É passar numa rua, deixar lá um tag Hip-hop é desafiar o MC que se segue É, modo de vida, modo de ser, modo de estar Hip-hop é o que sou e o que sou vou continuar Hip-hop, don't stop Casa do Abru, festa é aqui Yeah, DJ V-Boy, Vitor MC É, modo de ir a descansa É, modo de ir a descansa E eu sei que sou o Ben Hube ingressa É, modo de ir a descansa É, modo de ir a descansa É, modo de ir a descansa Que é a descansa É, modo de ir 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 a descansa Hip-hop é teres direito de discordar do que quiseres E não é mentes Hip-hop só porque falas de mulheres De certa forma É estar na política Não aceitar tudo calado É desenvolver consciência crítica O som que analiza, critica, contesta Não te esqueças que hip hop também é festa Ritmo e poesia é o que nos caracteriza E quem não sabe dançar é beleza Hop, don't stop Trás a tua crew, a festa é aqui DJ B-Boy ou Vito MC Have hop, sou eu e és tu Hop, don't stop Coi as mãos no bar, senti-te o beat Yeah, roll your hands up, move your feet Oh, sensei, sou eu e és tu Hop, don't stop Hop, top Hop, don't hand me doick Trás a tua crew, a festa é aqui DJ B-Boy ou Vito MC Em rap, sou meu e espinho